Você vai observar que qual que era o arranjo eletromecânico dessa subestação, tá? Deixa eu pegar o point fixo aqui, que essa ferramenta é muito boa. Então como é que é esse arranjo eletromecânico, né? A gente tinha a chegada da rede da Neo Energia, tá? Lá no poste de conexão que o cliente tinha, ele tinha um para-raio, né? Aí fazia a conexão lá no para-raio, saía, fazia a transição para uma múfla. Então isso aqui é uma múfla, tá? A múfla saía num cabo EPR-XLPE de 50mm², três fases. Então as três fases saíam lá do poste. Isso só unifilar. O pessoal mandou a gravação, a gente vai ver a gravação também. Então saiu o cabo do poste, né? Esse cabo do poste saia com condutor de proteção também, hein? E aí aqui, ó, esse tracejado, gente, que vocês estão vendo aqui, ó, ele tá representando um limite, uma limitação física. Essa limitação física aqui quer dizer que entrou dentro da subestação do cliente. Então aqui, ó, o cabo fez a transição para dentro da subestação do cliente. Lá dentro da subestação dele, ele fez a transição para uma múfla, passou, essa múfla vai servir para fazer a transição para o vergalhão de cobre, passou nos três TC's de medição da concessionária, passou nos três TP's de medição da concessionária, seguiu da medição com o vergalhão e passou por bucha de passagem para o outro cubículo. Vamos visualizar isso daqui eletromecanicamente? O que que se espera de um cubículo de medição? Bom, então vamos lá, eletromecanicamente, gente, pode afastar ela aqui, mostrar o cubículo de medição. Eletromecanicamente, o que que a gente esperava aqui, né? Olha só, a gente veio da concessionária, então olha só, o esquema foi esse aqui, ó, veio o barramento, veio o cabo da rua, ó, então esse cabo aqui veio da rua, perfeito? Esse cabo veio da rua da concessionária. A concessionária, isso aqui é um cabo de média tensão, lá no caso dele era de 50, esse aqui é 25 milímetros. Lá vieram três cabos de 50 milímetros quadrados, o dobro da seção desse condutor, né? Apoiou no cavalete, naturalmente, a múfla conectou no barramento de equipotencialização local. Então aqui, gente, eu tenho um cobre, né, um cabo de cobre, pode ser um barramento também, né, que é um barramento de equipotencialização local das múflas, onde eu vou, esse barramento vai estar conectado, tanto ao cabo, ó, ao cabo de 70 que chega da concessionária, ele vai conectar também nesse barramento, e esse barramento aqui, por sua vez, vai estar conectado aonde, ó, no aterramento da subestação. Então o barramento tá aqui, né, de equipotencialização local, aqui eu tenho um ponto de conexão desse barramento, vai pra cá, e aqui vai lá pro aterramento da subestação, no rabicho de aterramento, e aí vai pra malha de aterramento da subestação. Então beleza. Então isso daqui eu esperava dele, tá? Então veio o cabo, veio o condutor aqui, certo? Condutor veio, braçadeira MB pra segurar o cabo, a braçadeira MB é de borracha aqui pra não ferir o cabo, né, pra dar sustentação, vem a múfla em cada fase, uma em cada fase, o terminal de compressão aqui, a múfla, e aí eu faço aqui o que tem ali, ó, a transição pro barramento de média tensão. Então a transição pro barramento passa, né, por um terminal de compressão, passa por um terminal concêntrico, o terminal concêntrico, gente, serve pra conectar, dar terminação no barramento. Então ele serve pra dar acabamento, acabamento não, é uma terminação, né, que faz aqui com o barramento. Então tem o terminal concêntrico, o terminal de compressão, seguiu no barramento aqui, né. Então seguindo o barramento, gente, a gente vai ter, aqui agora o barramento seguindo. Vai passar pela medição, a medição, ela é o sistema de medição da concessionária. Da mesma forma que a gente tem na baixa tensão, na média tensão a gente também tem medição. Só que na baixa tensão, o medidor, na grande maioria das vezes, é via medição direta. O que é medição direta? A corrente entra no medidor e a tensão entra no medidor. Na média tensão não, eu preciso de transformadores de corrente e de transformadores de potencial pra eu poder fazer aquisição de sinal de tensão pra medição e aquisição de sinal de corrente pra medição, tá. Então o barramento veio lá, essa substração é cenográfica, então não teria, no caso, né, essas buchas lá em cima, né, as buchas de passagem. A gente não teria aquelas buchas ali. Aquilo ali é um exemplo, se eu tivesse, por exemplo, uma substração que eu estivesse recebendo aérea, uma substração pé direito 6 metros, por exemplo. Então aqui simula dois tipos de entrada, vamos falar assim, né. Então vamos lá, então é uma entrada por baixo. Qual que seria o esquema? Entrou por baixo, ok, passou pelo barramento aqui, o barramento entra no TC, sai do TC e na teoria, né, a bucha de passagem para o outro cubico estaria na minha frente aqui. Então, o que que acontece? Três TC's de medição. Aqui eu tenho o cabo secundário do transformador de corrente, esse cabo secundário, ele sai aqui do S1 e do S2 do transformador de corrente, S1 e S2. Esse S1 e S2 é o secundário, né, a corrente aqui já foi reduzida pela relação de transformação. Aqui no caso é um 100 para 5, foi reduzida de 20 vezes a corrente que passa lá no primário do sistema de média tensão. A corrente vem através desse cabo, nas três fases e vai através de eletroduto para o medidor da concessionária. A mesma coisa acontece aqui nos transformadores de potencial, ó. Nos transformadores de potencial, esse transformador de potencial, né, ele vai ter o secundário dele, aqui ele vai ter o X1 e o X2, cada fase vai mandar o seu sinal de tensão, né, para o medidor no sistema. E aqui nesse caso, ó, o TP recebeu do barramento, ó, barramento da fase A, barramento da fase B, barramento da fase C, e ele tá fechado aqui, ó, em estrela no barramento. Então esse é um fechamento comum que a gente chama estrela primária e estrela secundária, que é muito comum de ser feito para transformadores de potencial de medição, tá? Então, gente, o que eu espero eletromecanicamente no cubículo de medição, imagina, eu tô resolvendo um problema, eu não tô no local, mas eu sei que isso daqui é padronizado, esse arranjo eletromecânico é um arranjo comum para a concessionária. Só que na teoria, o meu problema não tá aqui, o relé tá operando, mas num primeiro momento, ali, como eu ainda não tinha visto a operação, qual que era a operação que o relé tava dando, num primeiro momento eu não desconfiei de nada aqui, tá? Beleza, então, eletromecanicamente é isso aqui que eu espero da medição, e aí vai para o quadro de medição da concessionária e esses condutores, beleza? E aí